Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje em Brasília do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar para 2012 e 2013. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Carolina Monteiro. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. O Plano Safra foi criado para fortalecer a agricultura familiar. Ela que é responsável por 70% da alimentação do brasileiro. Um setor que merece atenção não só porque gera renda e emprego no meio rural, mas também num contexto mundial onde se discute tanto sobre produção sustentável. No lançamento do Plano Safra, daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, vai anunciar quanto será destinado para esse setor, para a execução de políticas públicas, justamente para atender a agricultura familiar na Safra, como você falou, de 2012 e 2013. Também são esperadas medidas de ampliação do crédito dos produtores, do serviço de assistência técnica, da cobertura de renda e também da garantia de comercialização. Assim, cobre desde o início da plantação até a hora de ser comprado, consumido. Bom, a cerimônia está marcada às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto e você acompanha ao vivo na NBR. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E o Brasil vem servindo de exemplo internacional. Representantes do governo boliviano vieram ao Brasil para ver de perto as experiências brasileiras nas áreas de produção e abastecimento de alimentos. A ideia é levar as propostas daqui e aplicá-las lá na Bolívia. São dez técnicos que olham com curiosidade a plantação e os frutos, perguntam e anotam tudo. Eles são do Ministério do Desenvolvimento Rural e Terras e da Empresa de Apoio à Produção de Alimentos da Bolívia. A visita faz parte de um convênio realizado entre o governo brasileiro e o boliviano. Eles vieram em busca de conhecimento técnico. Os bolivianos estão aqui com o intuito de fazer, junto com a Conabia Cooperativa, levantamento de custos de produção e de previsão de safra e, ao mesmo tempo, se inteirando das tecnologias utilizadas aqui na região. Eles também procuram conhecer experiências nas áreas de políticas de apoio à comercialização, de programas de incentivo à agricultura familiar e, ainda, a melhor forma de coletar e divulgar os dados sobre a produção. O governo boliviano promulgou, no ano passado, uma lei que reconhece a capacidade do país de produzir e exportar alimentos. A regulamentação precisa agora de instrumentos para ser colocada em prática e é nisso que o Brasil pode ajudar os vizinhos. Temos alguns anos operando esses instrumentos, fazendo os ajustes necessários, de modo que nós estamos realmente em condições de, pelo menos, mostrar alguma coisa de como nós trabalhamos. É claro que, como são situações diferenciadas, não seria uma cópia da nossa forma de trabalho, mas sim adaptações daquilo que nós fazemos aqui à situação real deles. Os técnicos bolivianos ficam no Brasil até o fim desta semana. Depois, no segundo semestre, técnicos brasileiros vão à Bolívia para conhecer melhor as condições da agricultura de lá e poder, assim, aperfeiçoar esta transferência de conhecimento. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!